Senhor, nós te buscamos aqui nessa manhã, nesse dia, estamos aqui porque te amamos e também porque precisamos da tua presença. Ó Deus, as nossas vidas não fazem sentido algum se não estivermos caminhando próximos do Senhor. Precisamos da tua presença. O Senhor é a nossa fonte, fonte de alegria, fonte de contentamento nessa vida, ó Deus, tão vazia, onde as pessoas a cada dia buscam tantas outras coisas e não se satisfazem. Nós temos esse privilégio de estarmos na tua presença. Com amáveis são os teus tabernáculos, ó Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si. Eu encontrei os teus altares, Senhor, rei meu e Deus meu. Bem-aventurado os que habitam na tua casa. Eles te louvam perpetuamente. Bem-aventurado é aquele cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Quando passa pelo vale árido, faz dele um manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força. cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Te amamos, Senhor. Te buscamos. Te desejamos. Espírito Santo, me enche. Enche a vida aqui dos meus irmãos. Renova-nos. Faz algo novo nas nossas vidas. Venha preencher todas as lacunas, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus. Tudo bem, pessoal? Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua família em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe a sua fonte de renda. Que o Senhor abençoe o teu casamento em nome de Jesus. Como é que você está? Muito bom, né? Sempre. Iniciarmos na presença de Deus. Pessoal, eu vou falar uma coisa que Deus colocou no meu coração hoje. Deus criou você, sabe pra quê? Pra que você nunca seja independente da vontade dele. Sabia? Ele deu pra você, sim, ao livre-arbítrio. Ou seja, você tem a capacidade de fazer escolhas. Sim, apesar de sermos inclinados pro pecado. Mas, queridos, nós podemos, sim, devemos. Nós respondemos. Quem anda com Deus, anda porque quer. Temos, podemos fazer as nossas escolhas, certo? E, gente, nós somos pessoas que parece que o nosso cérebro, ele foi feito pra isso. Parece que nossas vidas são programadas. Não sei se você concorda comigo. Nós queremos ser o centro. Nós queremos sempre estar à frente. Peraí, pessoal, parece que tá meio torto, né? Mais ou menos. Deus. E Deus nos fez dependentes. Sabe quando acontece uma coisa na tua vida que não depende de você? Então, você é obrigado a esperar, por exemplo. Vou dar um exemplo aqui, ó. Tem falado da vida de Lázaro, né? Ó, João capítulo 11. Um homem chamado Lázaro estava doente. Só o fato do homem estar doente, para pensar. Se depender da gente, a gente não vai adoecer nunca. Se tem uma das coisas que a gente vai escolher, né, pessoal? Até um certo ponto, nós podemos escolher viver uma vida saudável, por meio de uma alimentação equilibrada, atividade física, que muitos nós falhamos, né? Então, nós tentamos evitar as doenças. Mas, às vezes, não tem como evitar. De repente, o camarada olha lá e ele descobre uma doença, infelizmente, né? E não tem o que fazer, foge do controle dele e tudo mais. E aqui, a Bíblia fala, né, que ele era de Betânia, da aldeia de Maria e Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com perfume e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Por isso, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus, aquele que o Senhor ama está doente. Então, olha só, elas estavam até fazendo um apelo aqui, né? Elas sabiam que Jesus tinha uma proximidade ali com o Lázaro, com a família de Jesus. Tinha uma amizade com eles, pessoal. E, então, usaram disso. É o que a gente usa, às vezes, quando a gente conhece alguém, a gente precisa conversar com esse alguém. Então, nós sempre buscamos, por meio dos relacionamentos, estreitar ali, agilizar, né? Jesus, ó, aquele a quem o Senhor ama está doente. Ou seja, prioriza ele. Para o que você está fazendo e vem aqui curar, né? E a Bíblia fala que Jesus diz que não seria para a morte. E Jesus demorou para ir lá, pessoal. Então, eu fico pensando, né? Muita coisa aconteceu. Uma história dramática, um momento difícil, uma fase difícil que eles viveram. E todos nós vivemos e passamos por fases difíceis nas nossas vidas. Não tem como, né, pessoal? Fugirmos. Agora, eu fico pensando. Muita coisa aconteceu na vida de Lázaro enquanto ele esperava. Ele chegou a experimentar da morte, né, gente? O cara ficou doente ao extremo, no ponto de morrer. E, enfim, uma das coisas que Deus mostrou para eles aqui é que, olha, não dá para ser do jeito de vocês. Não tem como vocês serem independentes da minha vontade. É isso que eu quero dizer para você aqui hoje. nós vivemos, fomos projetados, pessoal, para viver na dependência de Deus. Só que hoje, se nós vivermos no curso desse mundo, o mundo é guiado e trabalhado e planejado para viver de maneira independente. Pensa nas tecnologias. Cada dia tem uma nova tecnologia. O ser humano se deixar, ele quer vasculhar as galáxias, certo? Enfim, gente, mas eu quero colocar isso. Olha, Deus vai te abençoar muito, sabia? Você vai prosperar muito ainda. Você vai ser muito feliz. Só que preste atenção. Até o último dia da tua vida, você não vai ter uma vida fácil, não. Deus, de maneira proposital, vai permitir que você passe por lutas, que você de vez em quando se veja, se depare com situações que você não tem como resolver. Ninguém pode resolver para você. Só o Senhor, para fazer você ser dependente dele, para que você nunca dê as costas para ele. E no final vai dar tudo certo, porque ele vai te curar, vai te abençoar, assim como ele fez com o Lázaro aqui. Gente, ó, aqui eu tô falando a palavra de Deus. Aqui eu não tô, é, poderia ficar aqui tentando te iludir. Não, não tô te iludindo. Então, você tá entendendo por que que, às vezes, a sua vida não resolve os seus dilemas, as coisas que você pede para Deus. Não se resolvem tão rápido, porque você precisa entender. Tem alguém que tá guiando a tua vida. É o Senhor. E você tem que confiar. E você precisa se submeter à vontade dele. Vivemos na dependência dele. Amém, gente? Para que todos os dias possamos buscá-lo. Vamos orar, então? Coloca, então, aqui nos comentários os pedidos de oração. Escreva aqui no comentário, assim, ó. Eu sei que não é fácil, mas eu abro mão da minha independência pessoal para ser dependente da direção de Deus. Dependente da direção de Deus. Pai, nós estamos aqui hoje. Assim como o Senhor trabalhou na vida de Lázaro, o Senhor trabalha nas nossas vidas. Ah, Espírito Santo, ajuda-nos, porque não é fácil vivermos o processo. Abençoa-nos, coloca a sua mão sobre nós. O Senhor cuidou de Lázaro, ainda que à distância. O Senhor permitiu que ele morresse, mas o Senhor ressuscitou. Faz isso conosco, Pai. Amadureça-nos. Agora eu oro por cada um dos que estão colocando aqui os pedidos de oração. Ó Deus, querido, abençoe-os. Ah, Senhor, guarda essa casa, essa família, em nome de Jesus. Ordena os seus anjos para a nossa proteção. O Senhor conhece, ó Deus, o que se passa a nosso redor, a nosso respeito. Então eu quero te pedir que toda a obra do diabo seja destruída agora em nome de Jesus. Os demônios que se levantaram contra a minha vida, a vida dos meus irmãos, e os demônios usam as pessoas que muitas vezes convivem conosco, que nos cercam, nós amarramos os demônios. Diabo, você que está por trás dessa situação, por trás desse problema, eu te ordeno, solta, saia em nome de Jesus. Eu declaro a bênção do Senhor. Aquela bênção que, mesmo quando o Senhor permite que vivamos um tempo difícil, a presença dele conosco, traz a tranquilidade. Eu te peço em nome de Jesus. Amém, gente? É isso aí. Quero desanimar você, não, mas essa é a palavra de Deus. Viva na dependência do teu pai. Amém? Obrigado pela tua vida, obrigado. Tem sido, mais uma vez aqui, agradeço os irmãos que estão ofertando no canal. Uma bênção que é a sua generosidade, redonde na tua vida, prosperidade em nome de Jesus. Vou ficando por aqui. Deus te abençoe, aguardo você amanhã. Amém.